Após seis dias internado por perfurações feitas com um espeto de aça-carne, desferidas por um homem identificado como Antônio Carlos Lima Pereira, o pequeno Manuel está de volta à casa dos pais, onde recebeu o carinho de todos os amigos e familiares, com balões, cartazes de boas-vindas, o retorno à diversão dos brinquedos, a camisa do time preferido e a amizade do pequeno cachorro de estimação. Terceiro, agora você está em casa, está feliz? Estou. Você já está sentindo alguma dor no corpo? Não. O que você mais gosta de fazer aqui na sua casa? O que é? Você gosta de brincar? Gosto. Eu estou vendo ali que você tem uma camisa de um time de futebol, que camisa é aquela ali? São Paulo. É seu time do coração? É. Você gosta de torcer pelo São Paulo? Gosto. Qual jogador de São Paulo que você mais admira? Neymar. É? É, Neymar. É o Rogério. E aquela camisa bonita, eu vou pedir para o seu pai pegar ela ali para você. Ele vai pegar agora para você. Isso. Você já usou ela, Terceiro, essa camisa aí? Já. Já usou? Já. Já usou para voltar de onde? Do hospital para casa, foi isso? Foi. Foi. Você está em qual série na escola, Terceiro? Na primeira série. Na primeira série. Já sabe ler? Pouquinho. Pouquinho. Pouquinho? É mais ou menos. Antes de sofrer as agressões, o pequeno Manuel fez o seguinte trajeto. Ele saiu de casa, atravessou a rua em busca de colegas que moram em frente à residência dele, não os encontrou e se dirigiu ao escritório que o pai mantém ao lado da casa em que a família reside. E foi justamente aí que ele foi agredido pelo homem que, com várias perfurações de espeto, quase o mata em frente à própria casa. O pequeno Manuel recebeu mais de 30 pontos devido às perfurações. E toda a tentativa de homicídio foi gravada por um circuito de segurança instalado na casa da própria vítima. Mas os parentes da criança hoje querem comemorar apenas o retorno do garoto ao lar. No momento eu estou me sentindo muito feliz, feliz mesmo. Só em ver ele do jeito que ele está, para mim é uma felicidade, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto